Olá, meu nome é Andressa Alves e hoje eu vou te levar a um lugar mais secreto da cidade de São Paulo, localizado no subsolo do farol Santander e o melhor de tudo, com entrada gratuita. Música 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 Duas portas redondas de aço, pesando 16 toneladas cada uma, dividem a casa em 3 ambientes. Uma delas é a sala das caixas, com cerca de 2 mil caixinhas de depósito, nas quais clientes guardavam joias, documentos e barras de ouro. O processo de restauração do ambiente durou cerca de 5 meses e foi inaugurado em 2019. O visitante tem a sensação de estar em outra época. Cadeiras, poltronas e sofás do acervo do Santander completam ainda mais o ambiente. A recepção do bar abre as grades apenas se houver reserva ou lugar disponível. Apesar da grande demanda, não é difícil encontrar reservas no site. Agora, fortuna mesmo tinha quem vinha para este espaço, com 10 grandes cofres que eram reservados para clientes com muita grana, mas muita grana mesmo. Uma dúvida que me perguntaram no meu Instagram é se o bar aceita algum vale alimentação. No momento não, somente cartão de crédito, débito ou dinheiro. E aproveita e já segue aí o arroba, eu, tu e o YouTube. Devido a pandemia, o cardápio está disponível no QR Code e você consegue ter acesso no seu celular. E para finalizar, pedimos o croqueta de pompunha, com queijo Serra da Canastra e limão siciliano. Ele é o mais pedido da casa. Muito gostoso. Ele é bem crocante. Espero que você tenha gostado dessa super dica de São Paulo. Aproveite, compartilhe com seus amigos, deixe aquele like e eu te encontro no próximo roteiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.